Se você já trabalha com Excel, então você já deve ter notado que a barra de fórmulas é uma das áreas mais importantes, afinal, é aqui onde você vai poder adicionar e até mesmo editar fórmulas aí nas suas planilhas. No entanto, pode ocorrer da barra de fórmulas sumir aí do seu Excel, mas a boa notícia é que você pode habilitá-la aí facilmente. Eu sou Hermes Santos do site excelweasy.com.br e nesse breve vídeo eu vou te mostrar como reexibir a sua barra de fórmulas aí no Excel. Vamos nessa? Bom, então, se você notou aqui que a sua barra de fórmulas não está sendo exibida aí no seu Excel, então você tem duas opções para voltar a mostrar ela. A primeira opção é acessando aqui a guia Exibir e aqui no grupo Mostrar, basta que você marque aqui a opção Barra de Fórmulas. Então note que se eu desmarcar, ela vai ficar oculta e se eu marcar essa opção, ela volta a ser exibida. E a segunda opção é acessando aqui a guia Arquivo, Opções. Aqui na caixa de diálogo Opções do Excel, você acessa aqui a opção Avançado, aqui no menu lateral, e aí você vai rolar a barra aqui até encontrar o grupo Exibir. E aí note que você também tem aqui a opção Mostrar Barra de Fórmulas. Então, neste caso, se a sua barra de fórmulas estiver oculta, basta marcar essa opção aqui para voltar a exibí-la. E aí, para finalizar, basta clicar em OK. Bom, então essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.